Salve, salve, nação Viverde. Vamos ver aí como é que fica, ah, primeiramente, esqueça do like. E quem não é inscrito, se inscreve, é nóis, avante palestra e vamos ver como é que fica as semifinais, os jogos, os confrontos das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês aí. Olha lá, ficaram assim, ó, semifinais. Cruzeiro e Flamengo, 24x4, jogo de ida, jogo de volta vai ser 2 dos 5. E Palmeiras e Vasco, aliás, Vasco e Palmeiras, jogo de ida, Palmeiras, 25 do 4, jogo de volta, que é 2 dos 5. Como ficou, ah, os jogos de hoje? Assim, ó. Como ficaram, né? Como ficaram os jogos, os jogos de ontem, né? De ontem e de hoje. Ó. Então, o Vasco passou pela América, né? 3x0, 1x0, 1x0, o Vasco passou pela América, o Flamengo passou pelo Internacional, o Palmeiras passou pelo Grêmio, o Cruzeiro passou pelo Corinthians. E as semifinais é esta aqui, ó. Semifinais é isso aí. Certo? Será que dá pra levar o título este ano? No ano passado foi, acho que foi o São Paulo que ganhou na Copa do Brasil, né? E o Palmeiras ganhou diversos títulos ano passado. Nossa. As categorias de base, né? Tem o Sub-17 da Copa do Brasil também que eu preciso ver como é que tá passando os jogos pra transmitir também ou não. Se der, eu vou transmitir. Preciso pesquisar pra ver. Beleza? Abraço. É nóis. Avante, palestra. Esse Copa e aquela vitória é nossa. O jogo do Palmeiras só é o dia 20. O profissional só é o dia 20, não sei quanto. Não, é o contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, né? Só não sei a data. Eu vou ver. Beleza? É nóis. Um abraço. Escopa e aquela vitória é nossa. Vale, porco. Uhul.